É uma grande ameaça ouvir isso, não achas? Não, 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 não. Eu acho que é a mentalidade das pessoas é que está a fazer com que isso aconteça. Mas eu acho que é assim, a evolução da dança evolui nos tempos, como nós também evoluímos, não é? Portanto, nós voltamos contra a evolução da dança. Atenção! Disso de destruir o benefício de acontecer, isso serve uma coisa mais prevista. Agora há uma coisa que é dar a evolução correta. Nós estamos a dar a evolução correta da parte dos professores do benefício, que não estão ligando a todos os dedos aquilo que eles não querem. Como é que eles surgiram à ideia de dar aulas do benefício? Porque eles não viram com a dança. É assim. Ele é o melhor possível, a ideia de que eles surgiram com o benefício, eles não têm as forças para dar, mas é assim. Eles começaram a dançar com esse trabalho. E eles eram o melhor possível de passar com o benefício. A gente está-nos a dizer, eles correm muito bom quando eles se diz, porque é assim, a gente não está a dizer como é que isso é. Agora, eu preciso falar de uma explicação. E aí, então, eu vou parar tudo. Se vocês pedirem para lançar, o que é que eles sempre sabem? É uma tipo de edição. Então, qual é a explicação? Não, isso é isso. É, mas pronto. Isso é uma situação que acontece. É, não é. É, nós dois pontos têm uma dividir, se separar, não é. Isso é uma humanidade, não é. Isso acaba por ser uma ameaça, ele acaba por ser uma ameaça. Vocês estão bem a câmera, mano? Olhe sim, tchau! Eu acredito, eu acredito que a URBA está a influenciar os瑞bros da gente, das quartas que eu estava saindo. É difícil, é difícil. Tá bom assim, tá bom. Agora, vai haver uma certa diferença que ganhou mais, né? Tá bom, é legal. Tá bom. Certo. Vai acabar. Vai acabar, vai acabar. Vai acabar. Combinado o método que você está usando esse gênero. O segredo é que os dois trabalhos de maneira correta ilustrar ao pessoal o que é que é que o som agitam. E assim sempre. Então a pessoa recebe aquela alegria, aquele amor. Então quando a pessoa pensa que é isso algo, eu sei que é dança. Isso é o nosso gênero. Ok. Manda pra mim. Mais ou menos uma parada da data. É pá, eu sou incansada com a minha pressão. Eu acho que é lamentável num país tão pequeno onde aqui estava a subir assim tão rápido não haver aquela linha em que houvesse. Entre os organizadores ou entre Angolanos? Não, entre os organizadores no geral. No geral. E entre as pessoas também, eu acho que as pessoas têm que primeiro tentar saber as origens daquilo que estão a fazer, não é? E tentar aprender mesmo da maneira correta e a partir daí tentarem aprender os outros estilos. Porque isso é normal. Mas têm que também se tocar em aprender da maneira correta. E aprender na maneira correta é complicado. É o final da data. Exato. Ah, pronto. Mas, como é que chama? Vocês estão agora? Hoje, hoje estamos aqui. Que solta o volante ao gol. Ya? Pela primeira vez que aconteceu isso aqui na data. Como é que estão a ver essa primeira experiência? Essa primeira experiência? Eu acho que é uma iniciativa excelente, mas eu acho que ela precisa do apoio maior da parte dos Nós participamos, as pessoas participaram. Eu acho que nós temos que apiar mais. Ok. Muito boa noite. Portanto, uma boa noite da Assembleia. Até pronto.